Bom dia, depois de uma viagem oficial ao Reino de Bélgica, porque não teve encontro com o chefe de Estado belga, no caso do monarca belga, com o presidente do Conselho Europeu e com diferentes comissários. Ainda hoje, no momento, a ministra de Estado de Negócio Estrangeiro de Guiné-Bissau está com o chefe de diplomacia europeia, no momento, a senhora janta junto, na Moxelas. E, em parte, Senegal, com uma questão de consertação geoestratégica, uma que você viu a situação na Guiné-Conakry, Senegal, é nosso vizinho, mas, ainda teve no almoço com o presidente senegalês, antes de Bélgica. Portanto, e tem coisas que até fazem parte de não maneira de ser. E, antes de não ser o presidente da República, não conseguiu alcances e oportunidades como teve, como óbvio, não conseguiu com outros filhos de Guiné-Bissau também, se calhar se estavam em lugar repulitanês, mas há 30 e tal anos com o chefe de Estado guinense que recebido na União Europeia. O que nós falamos sim, o que nós falamos, recebido na... O presidente do Marubas-Tébila, naquilo, não sei de... até Camisibaba, naquilo que são de mesa redonda, que são de pedintes, não é? Manos, e que o presidente do Conselho Europeu, o que ele significa? O presidente do Conselho Europeu, o que é? Quer dizer, como? O presidente é que vai bater papel no nome de tudo que tem 27 Estados, assim que está funcionando. Busco diferentes comissões, e no Parlamento Europeu também, que está orgulhando tudo bom guinense, porque esse retrovai, não está falando com a comunidade internacional, e o que você não está falando, não tem que ter autoestima para Guiné-Bissau. Hoje, Guiné-Bissau, está na chamada na concerto da nação, e suma como se vi, Guiné-Conakry, em Sanaví, vive uma situação muito complicada, e não é hermoso. Sempre falam, me calma, 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 mas não foi homólogo. E povo de Guiné-Conakry, enquanto Estado, não é obrigado a relacionar. E a mim está condenado, golpe de Estado, porque a América é subversiva. é que manda a nota nega, não cata pacto a gente, que dá face golpe. E na sociedade moderna, não estava na cordela, não deixando a farda para vir fazer política, não fazia isso. E, em dias, não tem contatos permanentes com o presidente francisco, arrogando, e mandando outros líderes, não é? Tenta de ouvir, inclusive, dirige-se que fazia golpe. Pensando, se de primeiros presidentes, que é, contactar, e a mim, condena logo. Falando, minha posição é preparatória na questão do golpe. Eu falava, sim, a mim, tenta pactar golpe. Conta de um dia ele, dois, três viagens, minha posição na cemera de CDAO, foi preparatória, a relação que lá. Agora, não quero de ouvir o trevizor, de como é fazer. Não tenho de ouvir solução com a Guiné-Canada. E, nós vamos ter uma reunião de CDAO, isso que nós fazemos virtual, nós vamos ter uma reunião de CDAO, com a sede presidencial, para não de ouvir. O que é que nós podemos? Por que é que nós podemos ser sistematicamente na África Ocidental? Nós, enquanto líderes, nós somos presidentes de Guiné-Bissão, mas nós temos orgulho. Agora, outro país, não pensa como é, nós podemos também contribuir a Guiné-Bissão. quando nós falamos de Guiné-Bissão, nós temos que representar. Feliz ou infelizmente, o chefe de Estado de Guiné-Bissão é para não constituir, e terá para a gente que não entrou dentro e fora. E na Bissão, estou ouvindo, na conserta do Nação Ross, porque, não fazemos uma questão, a nós tudo, para não fazer. Nós estamos para a Sumaca, África, Sul, Nigéria, estamos para a União Africana, porque nós temos a cota em dia, CDAO, mesmo coisa, Nações Unidas, mesmo coisa, então, nós estamos tendo uma voz, e que eu como é, e voz de, não. mas, nós estamos na Juvir, e temos uma delegação de alto nível, de CDAO, que vai lá, e penso que, brevemente, nós não tenho um mediador para Guiné-Conacri, não é? Nós não pude ajudar, nós irmãos de Guiné-Conacri, para sair dessa situação, e a mim próprio, não sei de um dos chefes de Estado, quando nós estamos aqui, para não. Trabalhar, nós estamos na papel com aquela autoridade, de uma forma, para o que são humanitários, elas estão em 90 anos, rogando papel com mim, e aqui falamos, para poder convencê-los, para ajudar também, a gente que não convence-los, para fazer tratamento lá, saco papel com mim, para não papel com eles, e poder receber, não, como, não é? Nós estamos na papel com eles, e o presidente francista também, nós estamos na trocai impressão, quase todos os dias, não é? É relacionado, não é? A situação subregional, quando a gente fala Guiné-Conacri, é subregional, para ser disponível, um ou outro, sim. Sr. Presidente, a sala-sema, a sala-sema, Sr. Presidente, dependendo de nós, você faz parte, de delegação de Céreo, ou de grandes médias, ou oferece voluntariamente, de chefe de delegação, média, essa situação? Não, não é voluntário. não é voluntário, porque é amigas bombeiros, é um homem de paz, colegas de Tindê-Cumá, tanto subregional, soma regional de Tindê-Cumá, tendem conta de nós, não é perto, e, se calhar, não pode ajudar, não pode ajudar, e, isso é o que a gente fala, inimigo permanente, que tem na política, e, porém, o amigas falam, que não gostam de um outro, a amigas até se convence, não que gostam dele, e que gostam dele, que é o problema, mas, minha interesse, de Ginebizão, interesse, de Ginebizão, com a crise, terrível, e, minha palavra, sempre, como falaram, nós não ganhe para pegar, porque, porque, a gente tem a uma hora, eu olhei, alguém, que tem a ir, a ser, a mulher, não, mas, que jovens, que, são lá, a maça, eles, também, beijos, não é, não está, na papel, que mostrar, como, golpe, condenável, e, democrata, e, republicano, nós, para poder liberar a Alfa, para o tratamento de pulso. Tem de país que oferece. Aqui na sede de Bruxelas, em função de chegar na Suíça, daqui até encontrar o presidente de Sassouco, não almoçar, sem preocupação, é revés. Sim, em relação a outras visitas oficiais, por conta da comunidade guineense daquele país. Isso também aconteceu com a Bruxelas, vou encontrar com alguns imigrantes guineenses na Bruxelas. O que é que vou observar, caso eu encontre? Recebi ali, não é? O presidente está contra, ele está contra que sou homólogo, não é? Toma nota. Recebi na comunidade, que é muito normal, para conseguir maior representação diplomática, que eu não tenho em termos de edifício, em Bruxelas, que estava em ruína com o Antoano. Quase era tomando banheiro. E aí? Então, a nossa sociedade aqui já, já não ganha a lição, não entendi como não. Guinéb 1 tem de ter a divinidade. Isso não é a avenida mais bonita, de Bruxelas, Roswell. É fácil nos recuperar, nos recuperar de servir a não constituir, como o que o Francisco está falando, não, como a própria que está falando, constituir nos cidadãos que estão lá na Bruxelas e não só, no Cheburgo, não é? Eu vi, sem preocupação, que é manifestar, contra a lição com o mar, a missão é um ano que está, tem Covid, mas nós temos independência há 50 anos, mas se tem outra gente que está a fazer a avaliação, é que está a fazer a avaliação, é o de respeito que não recebeu, e houve também que é com outros cidadãos de outro país, eu não falei, eu não falei, eu gostava de ter um líder somente, é que ela está motivando para não fazer mais, melhor. Só que você fala de mesa ronda que teve lugar há 5 ou 6 anos atrás, e eu me prometo, se teve alguma diligência durante a tese de intervenção, é sentido de desbloquear? Não, não, a mim está falando de mesa ronda é para gente parasita, que está a fazer mesa ronda, a mim que é parasita, nunca está conduzindo gente parasita, que está a fazer mesa ronda, mesa ronda é parasita que está pensando em mesa ronda. A Guiné-Bissau sempre fazia mesa ronda, sempre, agora, porque a gente é imprescindível, fazia mesa ronda e vai pedir, assim que é, tá. A gente pensa que uma mesa ronda é para não levar caminhão ou comboio ou barco, não põe dinheiro ou notícia, mas a gente pensa isso, mas não, a mim, é que? É credibilidade, credibilidade. A gente fala só esse ano, toma nota de reproche, só esse ano, é, França, que há 21 anos e cada ano da Guiné-Bissau, escreveu o presidente Macron uma carta e reagiu, e reagiu, e dando apoio. Há 20 anos, esse aqui é, e como assim só põe palo? O governo, dando apoio do Covid. depois, não tem mais FMI, que paga de pagamento de dívida, que não tem mais coisa disso. Governo de China, governo dos Estados Unidos, governo de Senegal, governo português também, governo de Suécia, Iniciativa COVAX, é tudo na FMI, apoios que não teve durante o tempo. Agora, e tem manga de países que não é lá em Cali. Se eu vou dar na credibilidade, eu vou ir ao Canadá ou nada. Estão indo para a França. Em Bruxelas, um governo falhado, que tá vendo? Sobretudo por recebido no Parlamento Europeu. Por recebido para o Conselho Europeu. Conselho Europeu e presidência europeia. Eu me falo, gente, como recentemente, a FMI dá no 21 bilhões e 60. Que é o caminho indecido? Fala, governo. Não tem dívida dinâmica de 76. Não tem que pagar dívida. Cultura de pagar dívida, porque a pessoa não paga dívida, não. O que não faz? Quase 80%, 85%, de que montante que a FMI dá, não manda pagar dívida boa dívida. O que significa? Próximo ano já, não podia, vai contra outra dívida. Mãe, o que dívida não tomou? O que não vai pagar dívida? Não. Isso não é fácil que badeia. Bancoário para o desenvolvimento econômico. Outro mês já não lançou concurso, para o Conselho Catra. Nós geração é o quê? É que aqui geração lhe fala, não, nós vim fazer. Não, não. Não dá fácil. É isso que não geração. É isso que tem que ser a geração. Agora, não dá para falar sempre. Bom filho do país. Onde a gente viu a Bruxelas? Tudo coisa com a Yoruba de Mesa e Guilherme. Não, não. É o teatro que a gente faz na Bruxelas. Nenhum país dá pra ganhar capacidade. O senhor vai receber... Vou ver secretário-geral angolano de Jorge Schickani, que é aqui fala de um março só com banho. Nenhum africano que vai fazer teatro assim. Estava com a pena de 39 embaixadores. Eu quero vir te falar, bom eu sei como é. Não te falo, eu disse. Tem isso que se bem, faça o político. Se eu queria ver essa draga, não era só a pra mim. O Ivrari, como é? É bom para todos os dias. E a boa jornalista, vou ter que ter uma cultura também. de transmitir gente para a gente tomar para não gostar de Guiné-Bissau quem é que se faz política? é ali que está fazendo ler quem não sente isso falando na carga outra paga pandemia a maioria de guinenses que estão comportando são outros que estão comportando não, políticos de Guiné-Bissau não tem nenhum tipo de comportamento não tem tempo de guardar e sim, presidente é, Nandale, vale capital é, eu não tenho um ponto seguinte eu passei mais de 5 dias de viagem fora para Gujaras viagem? viagem, ok em Gujaras e, eu tive um encontro com o Mãe predito que se é uma rede de Gujaras mas eu consigo ter um encontro com o presidente do parlamento europeu o que aconteceu, o que aconteceu com o encontro? a boa lhe dica a gale o pai de pê daquilo que fala a língua fala como recebeu no parlamento europeu para o presidente do Parlamento Europeu. Eu falei um discurso claro com o presidente do Parlamento Europeu, mas que parte do presidente do Parlamento Europeu quando se tem em conta que ela manda? Ela é recebida no Parlamento Europeu. Presidente do Parlamento Europeu. Ok, é isso. Obrigado. Que ela está satisfazendo? Sim. Presidente, a manga de água. E outra coisa que eu quis falar a vós, para esclarecer a opinião pública de como... A gente não preocupa que são de se calhar, se não vai a dúvida. Ali secretaram o estado de orçamento. Tesouro. É, tesouro. De 80 para ali, e chefe do estado que menos abusa, compra. É a viola. O que eu lhe falava? Presidente do Senegalês, que é a danga. Meu amigo, meu irmão, é que é a dangaça. Nigéria, sempre que não viaja, eu ponho a viola à disposição. Então, o presidente tem que estar falando, mas não apagou o tempo, porque não serve. Mas não tem como a cúmar, se isso é embalo, está funcionando. Mas é normal, quando não tem alguém desfalhado, pode dizer, faz o vós. Ele não fala no órgão de comunicação social internacional, que bota no RTP e outros, que sei lá. É isso. Presidente do Senegal. Não vai passar dos Unidos, vós. Assembleia Geral. E tem um presidente que não manda um avião para levar. E que não custa nem um peso no Tesouro Público. E se mantém sendo presidente, a gente se comanda sempre na chata dos privados. Não teve essa oportunidade. Mas enquanto presidente da República, ele disse, se mentira ali, bota a ponta, a secretária. Ele disse, só para eu perceber como é. A nós não estava te ensinando. Mas, a gente não está compreendendo isso. A Guiné-Bissau estava numa situação. A Missuma Guiné-Bissau é a secretária de Guiné-Bissau. A gente não tem droga, né? Droga tem. E corrupção. Não tem na reserva também se tem. Porque a gente é corrupta. A gente falou, tem que estar nendo tudo. Eu vou saber fazer política. Nem na Colômbia. Os colombianos estão falando que droga tem na Colômbia. Mas a gente está entendendo como é. A gente está fazendo droga. Ou que está fazendo droga ali. A gente está falando assim. Não tem que gostar do nosso país. Não tem que ter autoestima. Não tem que vergonha. Os senegalais têm esse problema. Mas não tem que falar de fora como é. Não. Não tem que vergonha de senegal. Não tem que pensar em fazer política. Se não, não tem que fazer dinheiro. Não. Sou uma jovem que não aponta. Ou recusse a gente que o presidente do Conselho Europeu. E se mora com a Guiné-Bissau. Eu falo que eu vou me arrepender como é. Eu não vou me arrepender como é. Eu 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 vou te falar de mim. Ahn? Ave toda a nota? Tá bom. Quem é aguentado. A mão de aliérias, a Guiné-Bissau o Ketenê é um programa indicativo de cooperação com a União Europeia. Boa paquícia, a questão de renovação de acordos e impossibilização. Sim, sim. Não é fácil ainda. Esse ano, você é macobou seenta, mas não faz 45 anos de nova cooperação com a União Europeia. E nem momento. Tensam na sua própria. a cantora ele próprio. Na Bélgica, nem um momento. O Ministro do Estado de Negócio Estrangeiro está com o chefe de diplomacia europeia para balizar tudo. O que é normal é no fim de semana. Mas só que ele tem outra agenda, é o que chega de Iraque. Não. Afeganistão, só. Afeganistão que tinha para amanhã. Nesse trabalho, que ele representava no Portugal, no entero, no funeral do presidente Jorge Sampaio. Então, o Ministro de Defesa tem que substituir. Ele é nem um momento. O que é fácil? Nós garantimos todos os filhos de Guiné. Então, até dezembro, a autoestima não está subindo a nós. Porque nós geração calabante ou geração falhada, não. Geração de que nós guiné-visão, nós nos respeitados. E, algo que eu pensei com nós, nunca vai. Tudo o que eu tenho que fazer, falar com nós. Se vai de Bruxelas, quer dizer, como fosse tudo que vinha de este país. Não é? Não contei-lhes que aqui não há preocupação. E, brevemente, não tenei... Não não tenei encontro com o presidente chinês, não é? Amém? Só questão de não calendarizar a nova agenda com o presidente chinês. Eu podia... Porque não é parceiro também. Não é? Não é parceiro. Pensa como a Guiné-visão está na bolinha. E que nós tudo, não tem o que fazer. Para que a Guiné-visão vai direito. Se vai, a nós tudo não ganha. Que só o Márcio, só o que é embalo que não ganha. Porque o Márcio é o presidente da República. Agora, a seguinte opção, o Cedrito. O dia só que vou sentir num tal cao, nada a cara fazer. Vou falar. Não tomo a decisão. Depois que eu vim ao Brasil, no Cáteneba, a Nova B, como presidente do Brasil, manifesta bem visitar o país. Sim, sim. E também está na banda e na saída para quando? Bom, o presidente do Brasil me se bimba já, ali no setembro. Para bem de 24 de setembro. Vou falar como é, esse ano, não quero manifestar 24 de setembro. Não nos juntar o 16 de novembro, o dia de Forças Armadas. Para bem. Porque? E Chuba, além de que lá, é sano e presencial à Assembleia Geral das Nações Unidas. Para que não base o nível de que nós fazíamos ano passado. Então, nós temos que formar o bolso para não preparar 50 anos de no aniversário. Então, falava como é. Também na que data? Isso é uma que presidente da África do Sul me se bimba hoje. Presidente da África do Sul. Fala, não. Sim, por mim. Em outubro ou novembro, na que data? Ali, em outubro, ele pensa como é na recepção de dois ou três chefes do Estado. O que é importante? Eu conheço. Quem está fazendo esse trabalho aqui normal, da oposição. O presidente da República ainda tem oposição. O oposição está passando ao governo. Cada vez que ele recebeu nenhum homólogo. O impacto que ele tem vis-à-vis da comunidade internacional. O que é bom de humilha? Chefe do Estado comigo. Bem Nigéria, bem Senegal, bem outros. Até pesa na conselha da nação. Até pesa aqui na conselha da nação. E ali, brevemente, recebi o presidente de Níger, de Togo. O primeiro ministro de Etiópia também recebeu uma carta, não na calendaria, não na agenda. Depois de ninguém, né? Isso. Inclusive, não está repolha. Isso é importante. Manda de jovens e bolsas que estão para ir para o Brasil. Então, e uma comunidade também que está... Não perpetuou de bolsas. Sim, sim. E a mesma coisa que eu falo. Não quero pedir bolsas. E a mesma que o governo. Porque não está deixando o governo também para esse papel. Porque o primeiro mobilizador, o primeiro que está fazendo diplomacia no país, é chefe do Estado. Agora, bolsa cansada de pedir vários países na engenharia. Só na engenharia. Esba Direito, Sociologia, Relações da Ciência e Política. Peço dali. Porque não tem crise de engenheiros. E soma médicos e internários. Olha aí. Essa que a gente está na pedindo, em papel de brasileiros, se equipa. Está aí na papel com departamentos conservantes, não é? Exatamente. Agricultura, turismo, saúde. Não é possível. É permitido. Manga de máquinas de Mundiales. Cinquenta anos. Oito cento de Mundiales. Oito cento de Mundiales. Oito cento de Mundiales. Obrigado. Cinquenta anos. E vergonha. Eu já falo Bolsonaro como... Não tem Mundiales na Guiné-Bissão. E fica por meio. E fala como é que acaba rádio. E vai ficar em casa com a dignidade de origina humanitaria. Ah, não. E comunista, se calhar. C calhar. Se calhar ganha tem ambição de... Muito bem. Com a senhora, The Redompa. E? The Redompa. Ok. Bom, a presidente aproveitando a ocasião e... a manga de medicamentos que contém a Nava Jal o que é na Pulsambulca. Que que presidente está na paz junto do governo para poder levantar as gréves que sa a na Pulsambulha? Vamos ver como é que ele é para ver o governo. Agora, as greves que saem, as greves que fabricaram. Mas o único país que vem a fazer a greve é que está descontado. Vamos pensar como nessa entreia. Tudo que vem a fazer a greve, tem o direito de fazer a greve. Só que o governo tem o direito de descontar esse novo. E isso não vai funcionar. Ou tem o direito de fazer a greve, mas tem o direito de descontar esse injusto. Agora, o governo tem o sindicato. Nunca mais o governo tem o sindicato. O que é o papel do presidente? O sindicato é o diretor geral de função pública, nem o ministro. Agora, ele tem o palácio, o presidente tem o sindicato. Mas ele termina a dizer não. O governo tem o ministro sem o próprio sindicato. O Estado, eu tenho que mudar a consciência do Estado. Vamos ver como é que vem a buscar no aeroporto. O interior, sabe? Muito simples. O que é que pensa ali? Hoje é o fim de semana. E daí é que cada um descansa ali, diz família. Fala o primeiro-ministro para ficar, outro ministro para ficar ali. Não diga. Quando aquilo é na trânsito, poderá ser o presidente? Não. Mas não há dinâmica. É tudo fácil. E se o governo também puder julgar como é que é normal, é fazer. Então, se ele não politiza tudo, eu vou sair. Está bom? Ok. Trae-lhe. Ma'am, como você? Não, não. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Ok. Come e dá para ver. Vamos lá para ver. Não, não, não. Vamos lá para ver. Não. Tá bom.